Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é um vídeo que vem sendo pedido e bastante interessante para o pessoal que está começando a investir, beleza? O vídeo de hoje é sobre o que são fundos imobiliários, beleza? Então vamos dar segmento aí. Fundos imobiliários, pessoal, basicamente aqui eu deixei essa descrição super sucinta. São ativos que investem em imóveis ou títulos financeiros relacionados a imóveis, por exemplo, também como os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários. A gente vai estar detalhando aqui ao longo do vídeo, beleza? Então, olha, algumas observações. Nos fundos imobiliários, a gente tem isenção de imposto de renda, tem a distribuição obrigatória de 95% dos rendimentos, os informes com dados detalhados periodicamente, temos informes mensais e também os informes anuais, beleza? Tem alguns fundos também que distribuem os informes trimestrais e semestrais. Aqui eu deixei uma imagem aqui de um pequeno exemplo, olha. O investidor, ele compra a cota, o investidor pode ser qualquer pessoa que tenha recursos para investir o montante mínimo exigido. Fundo imobiliário, ele compra os imóveis e ativos relacionados e distribui a renda. Os ativos imobiliários geram a renda que pertence ao fundo. Essa renda, ela é capitalizada pelo fundo e é distribuída aos cotistas em proporções das cotas, ou seja, se o fundo recebe R$100 e ele tem 100 cotas, cada cota recebe R$1, beleza? Tudo reguladinho pela Lei 8668, de 93, e a Instrução 472, de 2008, pela CVM. Beleza? Vamos dar seguimento. Como funciona essa imagem aqui, bem ilustrativa, como funcionam os fundos imobiliários. O investidor compra cotas do fundo, o fundo adquire ativos. Esses ativos são o quê? Os imóveis são parte do portfólio do fundo, que fazem o quê? Os inquilinos pagam aluguel e o fundo repassa esse aluguel a gente, para nós, os investidores. Esses aluguéis, pessoal, são chamados de rendimentos e também conhecidos como dividendos. Nos fundos imobiliários, eles têm chamados de rendimentos. Lembrando que são isentos, seria como se fossem os aluguéis. Então, aqui outra imagem bastante interessante, investidores. A gente tem aqui, os investidores fazem o investimento, colocam a renda no fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário, ele vai fazer aquisições, seja comprar ativos ou certificados de recebíveis, por exemplo, que vai gerar uma receita para este fundo imobiliário, que vai estar fazendo essa distribuição para a gente, em forma de rendimentos. Então, é um ciclo sem fim. Você compra, ele investe, gera receita, gera retorno. Outra imagem bastante interessante para vocês aqui é a vantagem fiscal. A gente já falou aí, não há incidência de IR, investe em grandes empreendimentos com diversificação de inquilinos. Agora, já na compra do imóvel, os aluguéis são provenientes dos imóveis, de propriedades e são tributados. Quando você tem um imóvel, você tem que declarar em imposto de renda aquele seu aluguel. Então, vamos lá. Do imóvel também, a gente tem esse risco de pouca diversificação. Geralmente, você tem ali um imóvel só, um inquilino apenas. Então, assim, isso leva a uma pouca diversificação e patrimônio concentrado em poucos imóveis. E também a questão da baixa liquidez. Para você se desfazer de um imóvel, não tem como você vender esse imóvel em pequenas frações ou em cotas, como é a questão do fundo imobiliário. Você tem que vender o imóvel inteiro ou comprar o imóvel inteiro. Isso dispende, às vezes, quase sempre, de valores muito elevados, quando é a questão do imóvel físico. Já na questão do fundo imobiliário, com valores a partir de R$15, você já consegue adquirir cotas de fundo imobiliário tranquilamente. A gente tem como exemplo o MXRF, que a gente vai falar mais para frente. Gira em torno na faixa dos R$10, R$10, R$50. Outra imagem muito interessante. Fundos imobiliários. Aqui da Yub, essa imagem. Vantagens. Investimento mínimo é baixo. Como eu falei, a partir de R$11, você já consegue comprar cotas. Rendimento isento de imposto de renda. Diversificação de imóveis. A gente vai falar sobre isso. Qualidade dos imóveis. E terceirização da gestão. Ou seja, você não tem que se preocupar com nada. Não tem aquela dor de cabeça. Você tem um gestor ali. É lógico que você vai pagar por isso. Mas você vai ser bem remunerado e sem dor de cabeça. Desvantagens. Risco de desvalorização. Cobrança de IR na venda. Ou seja, quando você for vender este fundo imobiliário, você terá que pagar imposto de renda sobre o lucro obtido na venda. Beleza? A gente vai falar ainda. Vai ter vídeo sobre essa questão de imposto de renda e pagamento de taxas com lucro na venda. Gira em torno atualmente para quem tem dúvida de 15%. Beleza? Você não é dono da propriedade. Como é no caso do imóvel físico. O imóvel é seu. Nesse caso você não é. Você é apenas um cotista. E o risco de vacância. Além do mais, não existem garantias. Nada garante que você vai receber aquele mesmo valor de aluguel todo mês. Pode haver alterações mensalmente. Então tem essa questão também, às vezes, da impresevibilidade. Lembrando que há várias categorias. Eu gosto de dividir aqui os fundos imobiliários em três grandes grupos. A gente tem fundos de papel, de tijolos e fundo de fundos. A gente vai estar falando aqui mais para frente como temos os fundos de papel. Como exemplo, o HCTR, MXRF, XPCI e RDM. Que agora, na minha opinião... Lembrando que nada disso é indicação de compra ou de venda. É apenas a minha opinião como investidor aí na bolsa por alguns anos. As desvantagens dos fundos de papel. A gente tem aqui um maior risco, maior volatilidade e menor valorização da cota. Por que maior risco? São ativos que têm aí alguns contratos mais arriscados. Que eu vou estar falando aqui para vocês. Os tipos de contratos. A gente tem sênior, mezanino e subordinada. Temos que ter atenção quando for investir nesses fundos de papéis. Geralmente, eles fazem esses CRIs. O CRI sênior é um CRI mais seguro. Caso alguma coisa der errado ali, você vai ter uma prioridade maior. De estar recebendo aquele valor. E já subordinada, você fica lá em última prioridade. Podendo aí ter um maior risco de calote. Com isso, é uma das desvantagens dos fundos de papel. Um maior risco e maior volatilidade. Pode haver problemas aí nesses contratos. Que vai gerar uma maior volatilidade. E uma menor valorização da cota. Por que? É uma dívida. É uma dívida fixa ali. Ela vai ter uma variança de acordo com os indexadores. Que é outro tópico que você tem que prestar atenção. Geralmente é o que? Esse indexador vai estar atrelado ao IPCA, ao CDI ou o IGPM também. Vai estar atrelado a essas taxas que elas podem variar também. Gerando essa questão da maior volatilidade. Ou também da menor valorização da cota. Vantagem? Maiores rendimentos. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui nessa questão dos fundos de papel. A gente tem aqui a HCTR. Lembrando aqui, no status investe, vocês têm acesso a tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Está com a valorização de 19,11%. E hoje teve uma quedinha de 0,82%. E valor da cota? 135%. Olha só, dividend yield aqui, gente. De 17%. Entendeu? Pagou nos últimos meses R$23. Mas olha só a volatilidade aqui nos últimos 5 dias. Vinha caminhando na faixa do 137, 138. E em poucos dias cai para 135. Depois sobe. Então tem uma maior volatilidade. Olha como vocês podem ver aqui nos 6 meses. Olha só. Volatilidade bem alta. Porém, proventos também altíssimos. Você vai ser premiado por este risco. Beleza? Olha só. Dividendos aqui. Bem elevados. 1%, 1,4% ao mês. Esse é um exemplo de fundo de papel. Vamos voltar para o slide. Continuar. Temos os fundos de tijolo. Essa categoria é uma categoria bem ampla, viu pessoal? Ela pega a questão de lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, agências bancárias, supermercados, varejo, educacional. Que seria o que? Fundos que investem ali em terrenos de faculdades, por exemplo. Desenvolvimento. Vai comprar aquela questão, por exemplo, tipo a MRV. Eles compram ali terrenos que estão construindo, entendeu? Compram um imóvel em desenvolvimento ainda, visando vender esse imóvel a longo prazo e ganhar com essa venda. Beleza? Temos de exemplo aí, KNRI, HGLG, RBVA, XPML, shopping, agência bancária, galpão logístico, varejo e logístico também. Na minha opinião, mais uma vez, as vantagens do fundo de tijolo são menor volatilidade, menor risco, maior valorização da cota. Por que menor volatilidade? Você tem ali um imóvel físico. Não tem como ele desaparecer da noite para o dia. É um imóvel que vai ter valorização no longo prazo. Sempre tem reajuste, a questão de terreno, a questão de localização. Tudo isso aí tem valorização de acordo com a inflação também. Menor risco, como a gente já falou aqui também, devido a ser um imóvel físico. Está lá, não vai sumir. Beleza? Desvantagem, menores rendimentos e risco de vacância física. Afinal, é um imóvel físico. Tem um inquilino ali, como se fosse uma casa. Esse inquilino pode sair e está deixando o imóvel vago. Pontos de atenção aqui a se tomar. Os locatários, como a gente já falou aqui, esse locatário vai estar alugando esse imóvel. Então, a partir do momento que ele sair dali, ele pode estar deixando o imóvel vago. Isso vai diminuir os rendimentos e trazer uma volatilidade, uma depreciação no valor dessa cota. O prazo dos contratos, você tem que ver se é um contrato. Qual o tipo do contrato? Se é típico ou atípico. Geralmente, contratos atípicos, eles têm longos prazos de vencimento. Por exemplo, a partir de 5, 10, 20 anos, contratos de longuíssimo prazo de vencimento. Já contratos típicos, são contratos de curto prazo, 1, 2, 3 anos. Beleza? Tomar atenção também na questão da diversificação. Quantos imóveis ele tem? Onde são esses imóveis? Entendeu? Que tipo de imóvel é qualidade? Vamos dar uma analisada rápida? Questão de fundo de tijolo. Bora lá. Fundo de tijolo, olha só aqui. HGLG. Quem tiver interesse, status investe. HGLG. Valor atual da cota. Está aí em R$171,71. Dividend Yield, 6,64. Aqui, olha o exemplo. Comparado ao HCTR, olha só. É absurdo. Mais de 10% de diferença. O HGLG vem tendo uma desvalorização ao longo do tempo. Mas a gente pode ver que, ao longo prazo, olha só. Valorização expressiva da cota. Quem comprou lá atrás, está com mais de 60% de valorização. Fora dividendos. Lembrando que, olha só, a valorização expressiva que teve aqui, absurda, lá em janeiro de 2020, pessoal. A HGLG chegou aí, olha, na faixa dos R$221. Então, assim, você vê que tem uma valorização bem expressiva aí, relacionada aos imóveis de papel, por exemplo. Agora, vamos continuar. Fundo de fundos. Os fundos de fundos, que investem em outros fundos, lucram com rendimentos e trades de cotas. Ou seja, além dos rendimentos dos fundos que eles têm na sua própria carteira, eles também compram fundos, às vezes, desvalorizados e vendem quando esse fundo atinge patamares. Como a gente viu ali no exemplo, agora, do HGLG, que atingiu ali R$221. Imagina só um fundo que comprou ele lá atrás e vendeu a R$221 no pico. Ou seja, teve um lucro aí, absurdo, com esse trade. Vantagem. Maior diversificação, menor risco, menor volatilidade. Pois são fundos bem diversificados. Você tem vários fundos em um mesmo fundo. Você vai estar, por exemplo, ali, você vai ter HGLG, você vai ter fundo de papel, você vai ter KNRI. Tudo isso comprando apenas um fundo. Menor dor de cabeça. Desvantagens. Rendimentos diluídos. Ou seja, tem fundo que vai pagar muito, tem fundo que vai pagar pouco. E tudo isso vai entrar no seu mesmo fundo ali. Beleza? Então, assim, vai acabar diluindo. Você vai ter um rendimento ali mediano. Desvantagem. Menor valorização da cota. Pois, você vai ter cota que sobe e vai ter cota também que desce. Tem cota valorizando e desvalorizando. Essa cota do fundo de fundo, ela tem uma menor valorização. Atenção. O que você tem que prestar atenção com fundos de fundos? Gestores, posições e taxas. Porque todos os fundos já tem uma taxa, taxa de administração. Aqui, essa taxa vai ser dobrada. Porque você está pagando para alguém fazer essa administração e ainda você paga a mesma taxa dos outros fundos. Tudo aqui diluído. Então, atenção nas taxas e nas posições. Que tanto ele tem de um fundo, que tanto ele tem de outro. Beleza? No mais, peço a todos um obrigado por assistir. Mas antes, vamos dar aqui a avaliada em um fundo de fundos. Aqui a gente tem aqui BCFF11. Fundo de fundos bastante popular entre o pessoal. Dividende yield de 6,78. E valor de cota aqui, mas mediano. Olha só para vocês verem. Não tem tanta volatilidade. Lembrando que estamos em época de crise. A gente pode ter uma volatilidade maior aqui. Mas no longo prazo, olha só. Não varia tanto. Olha, não chega naqueles patamares de 60%. Como ali no caso do HGLG. Mesmo se a gente pegar lá atrás. Fica aqui na casa dos 28, 27%. Lembrando que ele está em valores naturais. O PVP dele está praticamente 1. Beleza? No mais, pessoal. Este foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos que assistiram até aqui. E o próximo vídeo. Quem tiver interesse, se inscreva no canal. Deixe o seu gostei. Que a gente vai estar ensinando como analisar um fundo imobiliário mais detalhado. Beleza? No mais, desejo a todos uma ótima semana. E bons investimentos. E bons investimentos.